Calcinha preta O quanto fez sorrir Você nos fez feliz Você nos fez feliz Ben, you're always running here and there You feel you're not wanted anywhere If you ever look behind And don't like what you find There's something you should know You've got a place to go You've got a place to go I thought you'd say Dói em mim Você se foi Infeliz I used to say I am me Now it's I Now it's me Nenhum mundo chora por você Você De repente nos surpreendeu Ouvir Os fãs por te orar Querendo te salvar Seu coração parou E o sonho terminou E o sonho terminou E o sonho terminou E o sonho terminou I used to say I and me Now it's us Now it's we Agora eu sei Agora em mim Você se for Infeliz 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 Infeliz